O assunto concebido O assunto concebido O assunto concebido Com jardinheiro e criada Riqueza acumulando Não há tempo para nada Fernando está distante Família à mesa sentada Na vida é mais importante A vida tem certeza Que tens uma Bíblia querida Mas briga a sua riqueza Que não é tudo na vida Joana, maior amiga Alerta ao desconhecido Para não ir na cantiga Do Fernando, seu marido Mas Helena, admirada Naquilo que a amiga diz Não anda desconfiada Com Fernando está feliz A chuva não nos convenha Aquilo que foi dizer Mas mal sabe Madalena O que vai acontecer Catarina está contente Para a universidade vai Estudante competente Um orgulho para o pai A mãe sempre preocupada Para o custo supertai Alguém ouvia chamada Mas segredo vai guardar Vai viajar o Fernando Mas o negócio vai ser A família encanando Sem nada além a saber Sempre se veio a saber O que Fernando planeou O que ele foi a fazer Foi com o amante que viajou O destino assim quis Tanta vida destruída Madalena infeliz Vai começar nova vida Foi um desastre em sumo Madalena desesperada Sua vida tomou o rumo Que ela não esperava Dez anos já passaram Catarina está crescida Muito elas sacrificaram Para ter uma melhor vida A vida foi melhorando Mas nunca foi maravilha Madalena trabalhando Para sustentar a filha E eu amigo estudante Com sua sinceridade Da notícia alarmante A colega sem maldade Um amor que foi traído Acontece a tanta gente Ela aceitou o marido Com coração novamente Foi perdoada a maldade Todos têm erros Na vida Não há maior felicidade De que uma família unida O mercado foi infeliz Teve um desastre profundo Há um ditado que diz Que se pague neste mundo Que se pague neste mundo A vida foi perdoada a maldade Obrigada.